Júlia, 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 a gente já invadiu, só que agora a gente tem que ir em silêncio Porque, ó, 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 cê tá vindo aqui? Ah, não, cê, não, ó, olha ali Não, eu não tô acreditando, não tô, não é possível Ô, Júlia, cê tá vendo que eu tô vendo bem ali? Eu, o quê? É o Lucas Neto, olha ali, olha ali, ele tá segurando o pote de Nutella Não é não, é uma bola Como assim uma bola? E por que que tem um montão de bichos pulando na cozinha? Ah, meu Deus, essa Netoland tá perigosa, hein? Eu também acho, mas eu acho que aquilo deve ser resolvido Ah, tomara mesmo, né? Mas, pera, e agora o que a gente vai fazer? A gente vai invadir pela ponte principal, eles devem ter câmeras aqui Não, eu não quero nem saber, vamos lá Não, Júlia, 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 vem cá, vem cá Vamos por debaixo da ponte, eu sempre quis passar embaixo dessa ponte E aí, tu vai pular a piscina? Ah, qual o problema? Eu não vou conseguir Vai ficar molhado, vai molhar todo o chão e só vão seguir os nossos rastros Ah, é verdade, olha, você pensou bem Ah, então vamos por cima mesmo Tá vendo? Vamos por cima mesmo Eu sou esperta Quer dizer, então que você é longe dessa invasão? É, talvez, talvez Não fala pra ninguém, tá bom? Tá, não fala pra ninguém, tá bom Mas, pera, agora a gente tem que... tem que... sorrateridade aqui, ó Sorrateridade... Ah, pera, pera, vai, vai Ah, vai, vai Não, Júlia Eu acho que agora ele já ouviu nós, hein Não, não ouviu não Não, será? Peraí, eu vou passar pra lá Será que eu toco na campainha e falo que eu tô invadindo? Claro que não, né, idiota Olha, você tá vendo ali, ó É o Lucas, ele... Peraí, tá de costas Tá vendo? É o Lucas É só uma pessoa com cabeça de Nutella mesmo Não, ele tá segurando um pote de Nutella Não, ele tá com uma cabeça de Nutella Como assim? Peraí, ele tá olhando Peraí, peraí, você esconde Peraí, peraí, eu vou tocar na campainha pra ver se ele olha pra cá Peraí, ele tá olhando, ele tá olhando Meu Deus É mesmo, ele tá segurando, eu tô vendo Eu tenho outra ideia Eu vi, ó Tem uma porta bem aqui, ó, gente Pode entrar por ela Aqui, ó Aonde, onde, onde? Aqui, aqui, ó E depois a gente vai lá falar com ele Tá, vai na frente Tá, peraí, vai Não, não, não Aí, tá bom, peraí, peraí Eu vou me esconder Peraí, parece que tem mais alguém ali Entra, entra, entra Boa, 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 boa Eita Ó, ó, o Lucas tá ali também Ele não tá olhando Eu conheço aquele ali Aquele ali É o Bruno Ele tá roubando coisa da geladeira Peraí, é o Bruno mesmo ali? Ah, não Aham É sério? Olha o tamanho da barriga dele É o Bruno Ai, meu Deus, peraí Ele já veio, ele já veio Bora falar com ele O Bruno, eu acho que é de boa, né Hum, não sei Ah, bora, bora Cê vai na frente Ah, vamos logo E aí, Brunão, de boa Pera, ele falou aqui, ó Oi, eu sou o Bruno e eu gosto de comer Tá, né Ô, Bruno, o que que tem na área secreta? É, pera Tu já perguntou essas coisas pra ele? Ele falou que não, ninguém sabe E ninguém nunca se atreveu a ir olhar sozinho Pera, eu não sei ler Desculpa, lê pra mim, Júlia Não tá aparecendo Ô, Bruno, fala comigo, Bruno Ó, ele falou que ninguém nunca se atreveu a ir lá sozinhos É perigoso Ah, então, né A gente não vai sozinho É, porque Nossa, a geladeira tá vazia, velho Ele roubou tudo, olha isso aqui E aí, Bruno, dá um pedaço desse pão aí, velho Ele tá com tudo na mão Pois é, e ele é alto, né, você viu E deixou a torneira aberta E olha o tamanho da barriga dele, ai, meu Deus Você já falou que ele tem uns peitinhos lá É, eu tô Tá bom Ô, Bruno, pode ficar aí de boa A gente vai dar um... Ó, pera Aqui é o quê? Aqui é... Ah, é só um cortinho que eles guardam as coisas Hum, hum Hum, legal E tem um cego Será que é a área secreta? Não, área secreta Não, ó Por que que aqui tá aparecendo a área secreta? E eu acho que nós não devemos entrar, né Ou, ou A gente pode só dar uma espiadinha Não sei não, hein Eu não sei se é uma boa ideia, não Ah, só uma olhadinha e depois a gente... Eu vou perguntar pro Bruno, eu acho melhor Tá bom, então vamos perguntar Vai lá, você pergunta Bruno, você tem que falar pra gente o que tem lá dentro Deixa a gente entrar, por favor Não, não pode entrar, é perigoso Ele tá fã, e o Bruno? Eu tô vendo A voz dele tá meio esquisita Tá bom, então É, vamos tentar ver o resto da casa Depois a gente vê a área secreta Ai, tá bom Ih, olha Tá começando a chover Eu acho que agora a gente não pode sair mais Isso aí é É chuva passageira Isso acabou com o meu plano A gente vai ter que vir aqui, ó Na sorretariedade Ó, ó Vamos devagarzinho A gente vai ter que subir a escada, tá? Sem olhar Sem olhar Vai, vai, vai Devagar Devagar Olha pra outro lado Corre, corre, corre Entra no cinema Vem, Júlia Vem, vem, vem Vem aqui, aqui Ué, tá, né Aqui é o cinema É E será que dá pra tocar um filme aqui? Hum, eu acho que não Porque isso aqui parece ser só bloco mesmo Eita Ih, parece que esse cinema da Netoland tá ruim, hein É verdade Vota de volta Bora sair daqui Ó, agora a gente vai ter que subir as escadas de novo, hein Porque De novo não, porque a gente ainda não subiu, né E sabe o que a gente vai encontrar lá em cima? O quê? O quarto do Felipe A gente pode fazer o que quiser Ah, o Neto tem cara de ser bravo Ele tem cara mesmo Mas ele é um amor de pessoa, você vai ver Eu conheço ele Tá, né Ó, pera, pera, pera Ó, ó, o Lucas tá Eita, pera, ele me viu Ele me viu Ai, caramba, ai, caramba, caramba Não, não tem problema Relaxa, relaxa Ó, eu acho que é aqui, né Pelo que eu vi dos vídeos Ó, aqui, aqui Eita, vai ter porta assim na China Eita, pera Vamos começar por essa daqui Aqui, 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 ó Aqui é o quarto dele, de verdade Ó Só que não tem ninguém E o Lucas continua ali, ó Ô, Lucas Eu acho que ele vai comer toda aquela Nutella Vai mesmo Ele tá só esperando pra dar a hora da janta Eu conheço Aquilo ali É verdade Ah, só que o Felipe ainda não tá aqui Pera, será que ele não tá no banheiro aqui, não? Hum, pera aí Não, pelo jeito não Ele deve ter saído Olha Eita Eita Oi, Júlia Você já dormiu na banheira de óculos? Ah, não Isso nunca aconteceu Que eu saiba Ô, Felipe Felipe Eu acho que... Felipe Neto Felipe Neto acorda Eu sou seu fã Felipe Eu acho que ele morreu Não, ele... Não, pera Confere o pulso dele aí, vai Checa aí pra ver se ele tá bem Hum, hum, hum Hum, tá vivo E agora? Ele tá mexendo Ele tá acordando Vambora É melhor fechar essa porta aqui Deixar ele de boa Eu fecho e você abre Ó, pera Nossa, aqui é o closet dele Eu não sei, mas eu tô afins de onde vestir, bora Eu não Mentira, quero sim Eu quero a do Batman Então eu vou pegar a do Wolverine Eu vou pegar a do Batman A do Batman é mais legal Nossa Olha minha boquinha Como fica legal na do Wolverine Hã? Minha boquinha na do Wolverine Olha como fica legal Olha, olha Nossa, você ficou legal de Batman, hein Você ficou legal Só que você não é Batman Você é a Batgirl E eu vou guardar aqui também Olha, eu vou colocar a fantasia de Noila Você tá me chamando de vaca? Tô te chamando de vaca Não, sou vaca, não Tá, pera Eu vou botar só esse chapéu aqui Porque eu gostei desse chapéu Nossa, ai Leva pelo menos um chapéu Só pra gente levar de recordação da casa da Netoland Ah, eu vou levar esse aqui Bora Vambora Muito bom É verdade que assim Ninguém me reconhece, né Até porque a gente tá invadindo uma casa É verdade, ó Agora eles não vão saber nosso rosto Ó, bora Só no macaco Vai, vai, vai Me segue, Vídeo Ele vem atrás de mim Aqui é o escritório Não Tá bom Eu acho que aqui não vai ter ninguém, né Nossa Aqui é o quarto de brinquedos do Lucas Que legal Dá pra gente pegar o que quiser Dá pra gente pegar o que quiser Vamos levar esse aqui pra nós É melhor não A gente tá só invadindo Ah, é verdade Ah, é verdade Então Vou deixar os brinquedos aí Mas, ó Pelo menos eu mudei a posição Se eles forem espertos Eles vão saber que alguém veio aqui e mexeu, hein Eu acho que não O Lucas, né Não, não Não vai descobrir, não Ah, então Tá bom Então, pera É Tá, agora a gente pode Vamos quebrar esse vidro e passar por lá Ou a gente vai dar a volta? Hum Eu acho que a gente pode dar a volta É melhor, né Ah, mas já que a gente já tá aqui Se fazer Ih, rapaz Tá bom, vambora Ah, ninguém precisava desse vidro mesmo Vidro chato Ai, sai Pronto Eita Tem uma sacada aqui Meu Deus, o Lucas Neto tá ali Ele tá olhando pra nós É engraçado, né Ele fica dando um loop Que pode Júlia, Júlia Sobe pra cá Sobe pra cá Não Você errou o caminho Ela errou o caminho É aqui É aqui Sai da frente Não, não é Você tá quebrando a casa Calma, deixa eu arrumar Não, não precisa Pode deixar quebrado Depois eles arrumam Deixa eu arrumar É Eu acho que não deu Tá bom Tá, pera Você viu Ó, repara Fica olhando Pera, pera Você esconde Fica olhando pra ele, ó Tá vendo Ele fica dando um loop Com um pote de Nutella Do nada ele vira Quer ver, ó Ó, ó Tá vendo Fica olhando, ficou olhando Ó lá, ó Vai virar, ó Ah, agora eu não quero Ó lá Viu, 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 viu Virou, virou, virou Virou, virou É Tá, vai, vai E agora, e agora? Agora a gente já viu Esse segundo da Inteiro A gente só pode ir pro terceiro agora Eu já fui lá Você já foi É, você É Meio que você foi Mas De qualquer jeito Vambora Ah, gente Não viu essas salas aqui, Júlia Olha Essa daqui É a sala Ah, aquela sala Que eles causam Banco de dados E tal Que legal E essa aqui Essa aí é o quê? Não tem coisa chata Ah, é coisa de É a sala de guardar coisa Essa aqui Ih, esse aqui é o quarto do Lucas Esse aqui eu nem mexo Esse aqui Você vai Ah, esse aí Eu quebrei Já a porta Júlia Júlia O quê? Aí eu vou dar a volta Ah, não tem como dar a volta Vem cá Tá aqui, ó Eu já vi lá O quarto Tá meio vazio Por que que você quebrou O quarto dele? Pera, tá vazio? Ah, não Agora eu quero até ver É, que eu acho Tá em obra ainda Ah E você quebra a porta Tá em obra E você quebra a porta É Ah, que bom Agora vai ter mais obra ainda É, legal Olha, pra cá Nossa, não sabia Que tinha essa sacada aqui, não Verdade Nossa, eles moram num lugar meio afastado É, meio que não tem nada aqui, né Nossa É longe da sociedade Que coisa, né Pois é E tá, agora Já que a gente já olhou tudo aqui Vamos lá pro terceiro andar Né Vamos, vamos, vamos E depois a gente pode ir lá falar com o Lucas O que que você acha? A gente não falou com ele ainda Ah, então beleza E ele já deve ter visto a gente Ou não Sei lá, provavelmente É, pois é Ele não é boa Ele vai Ó, e por que que ele tá parado na sala também do nada, né É É, não se mexe Esses caras de hoje em dia Ó, pera Ó Tá Aqui não tem nada não Nossa, que lugar chato É só um teto E aqui é perigoso Olha só o tanto que é alto Hum, será que se eu pisar aqui Ah, caramba Não pisa não Tá tudo bem? Ah, mais ou menos Mas vamos embora Vamos, pera O que que você quer fazer agora? Não sei Eu queria subir da área secreta E eu vou ir falar com o Lucas Ah, vamos lá Então, pera Deixa eu ver É... A gente vai lá falar com ele mesmo? Ah... Ah, vamos logo E aí, Lucas Só seu fama De boa Lucas? Lucas? Tudo bom, Lucas? Ele deu oi pra mim Júlio, ele deu oi pra mim Ele também tá dando oi pra mim Tá bom Tchau, Lucas Tá bom, Lucas A gente vai ver a área secreta Que você também viu no seu canal Tchau É... É... E agora? Você vai entrar mesmo? Eu... Eu já abri Você deu uma espiada? Sem eu? Eu dei uma espiada Ah, você não fez isso Ah, abri logo Vamos ver Isso aqui é sangue? Ah, não Do nada Olha o posto de sangue É só ketchup Ah, meu Deus Deve ter sido o Lucas Que fez isso aí Meu Deus Tá, pera E... Isso aqui é a sala Que a gente não pode entrar, né? Júlia O que tem dentro? Já entrei Só tem um morcego aqui dentro É... E mais... Olha, mas tem coisa mais lá pra cima Deixa eu ver Júlia Júlia, como é que você fez isso? Júlia Você pegou poderes com esse morcego E aprendeu a voar E não me falou Foi o morcego que me levou lá em 5 Foi? Foi Ah, não, hein Ó, mas já que você tá sabendo voar Eu tenho um desafio pra você Uau, claro Vamos subir lá no último andar E vamos pular na piscina Adorei a ideia Ai, caramba Adorei Ó, você gostou mesmo da ideia, hein? Você gostou mesmo da ideia Gostei Até pulei bem alto Vamos lá, vamos lá Nossa, mas eu pensava que tinha mais coisa naquela área secreta, hein? Nossa, eu pensei que ia ser uma coisa mó Mas você viu o que que tem lá? Hum, eu vi só um sangue e um morcego Mas quando você subiu? Hã? Quando você subiu lá que o morcego te levou Também não tinha nada Tinha só teto mesmo Hum, entendi É porque eu ouvi falar Eu ouvi falar Que só vai ver Não, Júlia, Júlia, Júlia Sabe a área secreta? Eu ouvi falar Que só vai aparecer coisa pro pessoal Quem deixar um like Ai quem deixar o like vai ver o que tem lá Entendi É easter egg Tá escondido, entendeu? É por isso que a gente não viu nada Porque a gente não deixou o like no vídeo Ai quando a gente for assistir vai tá lá, entendeu? Ah, entendi Então tem que deixar o like, é verdade Tá, pera Agora a gente vai pular? Eu acho que sim Eu quero pular A gente vai junto Ou você vai? Vamos junto A gente conta, vai Tá bom, vai Um Dois Três E vai Uhul 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 Uhul